Nos Estados Unidos teve um ataque a tiros. Você ficou sabendo disso? Pois é, uma casa na cidade de Seattle. Cinco pessoas morreram, entre elas três crianças. O suspeito seria um menino de 15 anos que está sob custódia das autoridades. Uma garota moradora da casa também ficou ferida. A polícia local disse ter recebido várias ligações sobre tiros na região durante a madrugada. Um dos vizinhos foi o primeiro a prestar primeiros socorros antes da chegada da emergência. As autoridades agora investigam mais detalhes do crime. O jovem, levado para o centro de detenção juvenil, deve comparecer hoje pela primeira vez ao tribunal.